Aqui ó, governo estuda baratear o preço do combustível. Quem disse isso foi o Moreira Franco, informação pra você. Será? É, pois é, né? O governo está preocupado então com a alta da gasolina e vem conversando com a Petrobras para tentar encontrar uma maneira de aliviar o bolso do consumidor. Disse nesta sexta-feira o ministro de Minas e Energia Moreira Franco, após palestra na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Abre aspas, está subindo demais. Será? É mesmo? Está subindo demais. Eu já tinha conversado anteriormente com o presidente Pedro Parente da Petrobras e cheguei até em determinado momento a conversar com o presidente do CADE, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que havia uma distorção que ninguém entendia, fecha aspas, afirmou a jornalistas. Abre aspas, a Petrobras adota uma política de preços que me parece correta, mas ela tem que entender que a composição desse preço tem outros fatores, então que ela tem que entrar. Juntos vamos entrar na discussão desses outros fatores, porque a gasolina, o combustível de modo geral, e sobretudo o gás de cozinha é fundamental, fecha aspas. Ele disse que não há data para mudança, mas que vai avaliar a redução em impostos com o PIS, COFINS e ICMS. Tomara, né? Se bem que eles não me pegam mais, né? A luz é a mesma coisa. Baixa um pouquinho, baixa uma vez, aumenta 5. Aí baixa de novo, seria 2, né? Vai, aumenta 5, já são 10, né? É o que está acontecendo agora. Quantos aumentos tivemos já um atrás do outro? Aí eles vão lá, baixa o povo fica feliz, daqui a pouco aumenta de novo, né? Quando vê, você está pagando bem mais do que pagava anteriormente. É uma piada, né? O povo que paga as contas da incompetência política, as contas da corrupção, etc, etc. É o povo que paga e aceita calado, né? Todo mundo que aceita calado vai pagar o resto da vida. Governo estudando, então, baratear o preço do combustível. Estudando, meu amigo, está estudando. É um começo, né? Quem sabe chega este grande momento.